Pai, o que é isso? Você virou super-herói e está voando! Só mais um pouquinho, agora sim! Esse controle vai mudar o mundo! Um controle universal, onde eu posso controlar o mundo inteiro só com apertar de um botão! Olá, minicientistas! Nós já fizemos de tudo aqui nesse canal! E agora sim, uma grande invenção que vai me dar o prêmio Nobel! Com certeza, um controle aonde eu vou controlar de tudo! Mas antes de eu mostrar esse controle pra vocês, eu quero que vocês saibam que o nosso show está de volta! Agora, a turnê 2020 está com tudo! No nosso show vai ter muita ação, muita aventura, muito humor, música e muitos efeitos especiais! Na verdade, é um super espetáculo feito só pra vocês! A Malu também vai estar lá! E todos os nossos personagens também! O primeiro show que a gente vai fazer abrindo a turnê vai ser em São Paulo! Aí, pertinho de vocês! No Teatro Gazeta! No dia 21 de março, às 15 horas! Ou às 3 horas da tarde! Eu espero vocês lá! Garanta já o seu ingresso pra não ficar de fora dessa! O link pra compra está aqui na descrição! Mas peça a autorização aos seus pais! E esse vídeo está sendo patrocinado pelo Show do Rony Fischer! E agora, vamos voltar para a minha experiência! Agora, é só eu pingar um pouquinho de fluido dimensional! Se eu fiz tudo certo, vai dar tudo certo! A não ser que dê tudo errado! Quem me apertou isso? Será que foi o Hulk? Abriu! Agora sim! Agora sim! Espera aí! Dessa vez não! Agora sim! Segurança em primeiro lugar! Deu certo! Não explodiu! Agora sim! Dessa vez, deu tudo certo! Olha, eu amo a ciência! Mas eu acho que ela não vai muito com a minha cara! Agora, vamos aos testes! Pronto! Agora, vamos testar! Com a TV Dimensional! Será que ela liga? Adele ser essa luva! Ligou! Ligou! Funciona! Funciona! Liga, desliga! Liga, desliga! Liga, desliga! Liga, desliga! Aê! Funciona! Deixa eu ver o som! Você é um mini cientista, então se inscreve no canal! Não tem contra-indicação, é de graça e não faz mal! Faz bem pra sua mente, faz bem pro coração! Te deixe inteligente na base da dimensão! Olha, eu estou adorando isso! Vamos para mais um teste! Agora sim, eu posso controlar todas as coisas à distância! Será que eu consigo ligar o carro da Adriana à distância? Isso seria um sonho! Ligou! 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 Acho que vai precisar de lanternagem e pintura! Depois eu vejo isso! Agora... Ah, já sei! Vamos ver se ele abre os portais dimensionais! Ai! Será que funciona? Abre! Uou! Fecha! Abre! Fecha! Gente, eu estou adorando isso! Vamos lá, mais uma vez! Abre! Agora sim! Ficou maravilhoso o meu controle! Pequenito! Fecha, 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 fecha! Acho que eu preciso praticar mais! E eu já sei em quem eu vou testar! Ó! Desse cara aqui! O cofre dimensional! Ele vive tentando me pegar! Acho que esse cofre também não vai com a minha cara! Mas se eu conseguir abrir a porta de longe, ele nunca vai conseguir me pegar! Qual será o botão? Tem tantos! Será que é esse amarelo aqui? Definitivamente! Botão amarelo, não! Ninguém botou esse botão! Fui eu! Vamos tentar de novo! Amarelo, não! Aê! Funciona! Farinha nunca mais! Como é que ele fez isso? Tem coisas que não mudam nunca! Nossa, pai! Quanta caspa! Isso aqui não é caspa, Malu! Ah, não? Tá cheio de cabelo branco, então, que virou pó! Não é cabelo branco, em pó nenhum, Malu! Meu cabelinho é verde! Ah, eu devo estar por fora de cor mesmo! Mas eu acho... E isso aqui é um cabelo branco! Ah, eu tenho um cabelo branco! Viu, pai? É branco! O quê, Malu? O seu filho de cabelo! Ah, esquece isso, Malu! Ah, esquece isso! Agora sai daí, Malu! Dá licença! Deixa o papai trabalhar! Vai! Mas antes de você trabalhar, eu preciso te contar um babado! O quê? É! Você sabe quem é a Aninha? Aninha? Que Aninha? A que gostava do Gustavo, que é namorada da Fernanda! Sabe? Não? Não! Ah, então! Ela tá com muito ciúme da Carolzinha! Carolzinha? A Carolzinha! É ela que foi no aniversário da Paulinha, não lembra? Que Paulinha? A Paulinha, o irmão do Pedrinho! É! A gente queria ir no futebol com os meninos antes de a gente ir no cinema! Só que ela tinha marcado com o Caio! E o Caio não é o Caio da escola, não! É o Caio do futebol! Pai, me escuta! Eu tô tentado! A gente queria ver o filme que acabou de sair no cinema! Pai, me escuta! Eu tô contando a história! A gente queria ir mais cedo, só que ele não... E ela queria dormir aqui em casa, mas a mãe dela não deixou! Agora ela não pode ficar mais aqui e ela vai ter que estar na casa da Sandrinha! Eu queria ir no cinema com elas, pai, mas eu preciso de dinheiro! Ai, você precisa me dar porque a minha mãe não quer e... Ai, a gente tinha que estudar juntas! E ai, agora eu vou ter que estudar sozinha pra prova de amanhã! E eu tenho muita dificuldade nessa matéria! E eu preciso muito que ela me ajude! É, eu vou pausar! Eu preciso que ela me ajude! Pause! Ufa! Nossa! Como fala rápido essa menina! Alguém aí entendeu alguma coisa? Já sei! É melhor eu fazer ela falar bem devagarinho! Vamos desacelerar um pouco! Fala, minha filha! Fala! Pai, entendeu? Nem uma palavra, Malu! Então deixa eu começar do início! Sabia, Aninha? Peraí, assim ninguém aguenta Entendeu, pai? Entendi tudo, Malu Depois dessa, eu vou até beber uma pinta Ah, dá bom Ih, Malu, não mexe em nada, hein? Deixa comigo, pai, eu só vou assistir uma TVzinha TVzinha? Não! Pai, o que é isso? Você virou super-herói e está voando Não, não está voando É por causa do controle O quê? É o controle Fala mais alto É o controle Controle? Sim Agora eu entendi Esse controle não controla só a TV Ele controla toda a nossa dimensão Sim Então você não pode se mexer? Não! Quem já fizer gostinha? Malu! Parou, parou, parou Eu amei isso Malu! Deixa eu sair daqui Malu, me dá esse controle pra cá Porque eu quero beber água Tô cheio de sede E não vou deixar isso com você Me dá Passe! Oh, eu adorei esse controle Deixa eu ver o que mais eu posso fazer com você Não, 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 não Eu pego o controle É doido Raste, eu pego Vem cá Pode tentar Mas você está tão devagar Que eu acho que vai ser muito difícil Malu, não tem graça Tem graça sim! Acelerado! Eu acho que eu exagerei Vem pai, levanta Olha só Passarinhos Pai, eu estava só brincando Malu, só é brincadeira Quando todo mundo ri Tá bom, pai Desculpa Tá desculpada Agora cadê o controle? Porque ele não pode cair em mãos erradas Tá ali em cima da mesa Seguro Do lado daquele blergue Malu, disfarça e dá a volta Isso, não tem graça Para o blergue E não Viu só, Malu? Só tem graça quando todo mundo ri Pai, eu acho que você vai rir muito agora E sozinho Por quê? Para, para, para Não, não, não Não suba aqui Não, não Não, não Não vem, não Preciso pensar rápido Para, para, para Esse blergue com essa pena Sai daqui, seu blergue Eca Já sei Pai, o que você está fazendo? Calma, Malu Confira em mim Pai, o blergue vai apertar o botão Oh, não Blergue Por favor O botão amarelo, não Eu sabia que o blergue não ia resistir E ia apertar o botão amarelo Agora eu expliquei tudo Você enganou o blergue para ele apertar o botão Sim Então ele apertou Zap Pai, você é muito esperto com uma armadilha no controle contra vilões Olha, eu não quero pensar nisso É verdade Foi isso mesmo que eu fiz Eu sozinho Fui lá e troquei uma armadilha Quando alguém aperta o botão amarelo Leva uma descarga elétrica Mas o vermelho não Pelo visto o botão vermelho também não pode apertar Eu que posso estar longe desse controle Obrigado 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 O que é isso?